E essa aqui, ele gosta, gosta, tá que paralho, o quadra aqui do Titus, mano, o do Drill tá, tipo, muito absurdo, cara, o Drill tá, tipo, muito absurdo. Cara, meu Deus, cara, que isso? Que isso, que isso, que isso, cara? Que isso, cara, que isso, cara, que isso, cara, que isso, cara.